Oi galera, nesse vídeo vocês vão saber 20 curiosidades sobre Anitta que poucas pessoas sabem. Apesar de Anitta ser muito famosa até mesmo fora do Brasil, ainda tem algumas curiosidades sobre ela que nem mesmo os fãs sabem. Então, se você é fã desde o início da carreira dela, comente no final se já sabia de todas essas curiosidades. Quero ver quem é fã de carteirinha mesmo, hein? Primeira curiosidade, Anitta ama assistir filmes de guerra. Segunda curiosidade, Anitta odeia comer quiabo. Terceira curiosidade, Anitta gosta de lavar o banheiro. Quarta curiosidade, Anitta ama viajar. Quinta curiosidade, o que Anitta mais gosta de fazer é comer. Sexta curiosidade, a segunda coisa que Anitta mais gosta de fazer é dormir. Sétima curiosidade, Anitta tem medo de escuro. Oitava curiosidade, Anitta ama parque de diversão, mas tem pavor de montanha-russa. Nona curiosidade, Anitta ama dirigir. Décima curiosidade, quando era criança, Anitta achava que Ivete Sangalo era sua tia. Décima primeira curiosidade, Anitta fez tratamento pra parar de ter medo de palhaço. Décima segunda curiosidade, Anitta já teve um namoro virtual super sério. Décima terceira curiosidade, Anitta ama usar roupas pretas e brancas. Décima quarta curiosidade, Anitta não gosta de homens malhados, prefere os que tem uma barriguinha. Décima quinta curiosidade, Anitta odeia lavar a louça. Décima sexta curiosidade, o lugar preferido de Anitta é em Orlando, nos Estados Unidos. Décima sétima curiosidade, Anitta não é seu verdadeiro nome. Seu verdadeiro nome é Larissa. Décima oitava curiosidade, Anitta foi criada no Honório Gurgel, Rio de Janeiro. Décima nona curiosidade, quando começou a carreira, seu nome tinha apenas um T, só depois colocou o segundo T. Vigésima curiosidade, Anitta assiste todos os filmes que são indicados ao Oscar. Deixe aí nos comentários se você já sabia de todas essas curiosidades e se não sabia qual delas mais te surpreendeu. Comente aí e te espero no próximo vídeo. Bye!